Música Começando mais o episódio do podcast do Weak Metal, eu sou Gabriela Marquete, esse é o episódio número 333, onde nós vamos falar sobre alguns dos maiores álbuns de 2001 se você perdeu a nossa redação já falou sobre os melhores álbuns de 71 de 81, de 91 e agora a gente chega virando o milênio aí na nossa contagem de álbuns pra falar pra vocês de como é que foi os álbuns mais marcantes pra nós desse ano de 2001 eu não estou aqui sozinha, obviamente eu estou junto com a redação chamarei um a um pra vocês conhecerem ou relembrarem primeiro começando pelo Daniel Distiller Dani, como é que você tá? Oi Gabi, tudo bem? Eu tô bem com você? Tudo jóia, é um prazer estar aqui de novo no episódio é meio, metade, meio The Number of the Beast, né? 333 É verdade, é verdade, meio caminho andado meio caminho andado e é um episódio que eu fiquei pensando né, que tipo, quando o Stanley Kubrick fez 2001 A Dizendo Espaço era um negócio super futurista super longe e tal e agora a gente vai falar de 2001, aconteceu há 20 anos atrás que coisa velha, né? Puta merda, como passa o tempo eu vou trazer, quando chegar a minha vez de falar eu falarei de um álbum que eu acho que é muito subestimado Olha só, mistérios mistérios, mistérios Vamos ver, quem mais acha que tem álbuns subestimados aí? Vamos chamar a Larissa Catarine Larissa, seja bem-vinda ao podcast mais uma vez Olá pessoal, obrigada Gabi Ah, eu não sei se o álbum que eu trago é subestimado talvez a banda que eu trago é subestimado ela é maravilhosa, ela é enorme mas vocês vão ver, vocês vão ver É tipo o Dani com Iron Maiden sempre tem Iron Maiden quando tem Dani Falando em Iron Maiden, Dani está com um bonezinho muito bonito do Iron Maiden foi mimos, Dani? Você recebeu mimos de mim? Foi, esse aqui é do Fear of the Dark o boné do Iron Maiden que é o pessoal que faz aquelas camisetas oficiais de futebol que eles fizeram uma camiseta para cada álbum do Iron Maiden tem loja na galeria, dá para comprar online muito bacana Então junto de nós três também temos Nando Machado Nando, como é que você está hoje com seu microfone super profissional do Wic Metal? Estou muito bem como estão vocês? Gostei do boné do Daniel tem o igual, hein? A da WI Sports Eu não consigo te imaginar usando o boné Eu falei que eu falei errado, né? WI Sports, claro WI Sports tem loja na galeria bem legal a loja deles e eles mandaram foram gentilíssimos, né? Mandaram o boné você nunca me viu de boné? Eu uso direto o boné Eu não vou pôr o boné porque eu estou com o fone aqui Você usa para fugir dos seus fãs? É, eu... não Eu uso quando eu estou com aquele... com o cabelo não tão bom na verdade todos os dias, né? Deveria usar Eu também Eu uso também para praticar esporte O meu esporte preferido permite que você use bonés Qual é o seu esporte preferido? O tênis O tênis E qual que é o seu álbum preferido de 2001? Quer dizer, não revela o álbum ainda Não revela o álbum ainda Mas faz algum suspense aí Uma dica? É, uma dica É de uma banda americana Não é de uma banda exatamente de heavy metal mas é uma banda de rock pesado que eu gosto muito Uhum E... E legal falar dessa banda aqui porque é poucas vezes que a gente falou deles Eu tive o prazer de ver o show um dos shows dessa banda O único show que eu ouvi dessa banda ao lado de Daniel Dissler Ele deve lembrar Ele estava um pouco... Médio Alterado, digamos assim A gente estava na área VIP e tinha cerveja de graça Imagina isso Hum... Delícia Mal espero a hora de ser a nossa vez de experimentar Pobre é fogo, né? Pobre é fogo, né? É, sim Eu que o digo É... Pra terminar Pra completar aqui a nossa redação Nós temos a nossa querida Nina Shimazumi Nina, seja bem-vinda mais uma vez ao podcast do It Metal Oi, pessoal! Muito bom estar aqui de volta Vamos falar de álbum de 2001 Foi um ano que o Nu Metal entrou com tudo, hein? Exatamente Com o Nu Metal Vou falar de um álbum muito importante pro Nu Metal Pesadão, hein? Exatamente E é exatamente sobre isso que eu queria dar uma introdução Que é bom a gente lembrar o que que estava rolando no ano de 2001, né? Porque, obviamente, não é o que estava rolando em 91 Não é o que estava rolando em 81 Definitivamente não é o que estava rolando em 71 Então... O ano de 2001 foi um ano que trouxe o Nu Metal especialmente pro Mainstream Eu acho que é importante a gente lembrar que um dos grandes precursores do Nu Metal no Mainstream foi o Linkin Park com o Hybrid Theory com o In The End tocando em várias paradas com o Crawling Então isso abriu espaço pra outras bandas algumas das quais a gente vai mencionar aqui hoje A gente trouxe pra falar sobre os álbuns de 2001 Além do Nu Metal a gente também tinha uma onda de post-grunge que estava rolando ali e uma onda muito forte de pop-punk que era um pop-punk que estava se tornando um pop-punk mais caricato ele estava tendo uma identidade melhor formando uma identidade mais específica e uma série de bandas que estavam dominando as paradas em 2001 eram bandas como Nickelback, Creed, Weezer Muse, Hamstein tinha Garbage tinha o comecinho do No Doubt que fez muito sucesso nessa época também Aerosmith e System of a Down que a gente vai falar aqui hoje Então eu queria começar perguntando pra vocês dos álbuns que vocês trouxeram pra gente Eu acho que a gente pode começar pela Nina já que eu mencionei o Hybrid Theory do Linkin Park e acho que foi um álbum que, como eu já disse trouxe no metal pro mainstream e estava muito presente em outra banda que também foi crescendo nesse ano de 2001 e aí quem somos, Nina? No ano seguinte na cidade de Demoines no Iowa veio aí Sleep Knot com Iowa Esse disco foi assim avassalador na época vamos dizer foi tipo uma um metal bem pesadão que principalmente assim quando você começa a ouvir o álbum você vê aquela introdução de 515 pra People Equal Sheet que assim é um negócio que você pensa meu Deus que que é isso? E eu acho que assim o Corey Taylor na época ele meio que quis transmitir todos os sentimentos assim dando os gritos pra começar o álbum e aí vem com depois a segunda música né People Equal Sheet e aí depois veio com a Iowa também que é uma música muito boa é uma música mais longa que é a mais longa do álbum tem uns 15 minutos mas tem umas batidas muito legais que quando eu ouvi pela primeira vez eu já conhecia o Sepultura e me lembrou muito Roots Roots Bloody Roots do Sepultura com umas batidas mas é eu não sei eu acho que não foi a mesma inspiração né indígena porque o Sepultura usou pra foi numa tribo indígena pra gravar né mas lembra muito na minha opinião e eu gosto muito de três músicas desse disco Sleep Note ele vinha fazendo é um álbum mais pesado mas eles sempre misturaram uma melodia mais não pop eu diria mas mais calma mais cantada com o cultural então é uma coisa que eu gosto bastante e três assim é difícil de escolher assim umas três músicas desse disco né mas eu gosto muito de My Plague Disaster Peace e Everything Ends e lembrando que ano que vem tem Knockfest então Knockfest Sleep Note vem aí o primeiro no Brasil então garota seu ingresso também tem lá no Wicmetal se vocês quiserem saber como é que compra onde vai ser e tal tá tudo lá no site do Wicmetal que bacana você lembrar do Sepultura como uma referência porque acho que tem um monte de entrevista de vários caras do Sleep Note que citam oficialmente que falam como Sepultura foi importante pra eles como influenciou acho que já vi guitarrista já vi o próprio Coreiteira falando bem bacana você ter lembrado disso sim sim eles são bem fãs do Sepultura Sepultura foi uma banda que influenciou várias bandas então mas especificamente nessa música eu acho que teve um dedinho de Sepultura sim falando em fãs queria mandar um beijo pra Erika que é muito fã de Sleep Note de Corey Taylor e esse álbum era dela no dia de hoje mas ela não pôde estar aqui com a gente então um grande beijo pra ela mas a Nina representou super bem quem é a Erika quem é a Erika a Erika essa é a Erika não é essa a Erika é que ela ficou de férias tanto tempo né pois é a Erika é realmente muito fã de Sleep Note mas outra pessoa que é muito fã de uma banda que teve a sorte de conseguir um álbum que saiu em 2001 é a Lari que é muito fã de Scorpions então trouxe um dos álbuns deles pra gente né Lari e zero pessoas ficam surpresas e zero pessoas que surpreendem contem-nos contem-nos uma novidade é antes de entrar assim no meu álbum do Sleep Note vou pedir licença só pra citar alguns álbumzinhos assim que não vão ser os meus eleitos hoje mas que eu achei muito interessante que eles saíram todos em 2001 o primeiro também é o que seria da Erika né estamos aqui honrando nossa editora-chefe maravilhosa que é o Toxicity falei certo mais ou menos do System of a Down né o segundo álbum do System of a Down a Nina tava falando antes da Nina que tem os hits da banda até hoje 20 anos depois esse é um desses álbuns que esse o Iola do Sleep Note é um desses álbuns que você acha que a pessoa que nasceu em 2001 tem 2 anos de idade você vê que ela tem 20 essa é a minha sensação com esses álbuns nós temos também o Rebirth do Angra né o primeiro que tem é do Falaski Aquiles Prister e Felipe Andrioli na banda e é interessante que é um álbum que além de ser um divisor de águas no Angra ele colocou ali duas parcerias que seriam duradouras que é o Felipe que continua no Angra até hoje acabou de lançar o Bom Solo inclusive e o do Falaski com Aquiles Prister eles saíram da banda né não tão bem mas os dois continuam amigos entre si então é bem interessante ver o efeito né desse álbum depois de tanto tempo pro Metal Nacional e também pros músicos envolvidos e a faixa título é tudo né gente pelo amor de Deus pra finalizar a minha listinha antes de chegar nos caras mesmo eu também tava pesquisando aqui enquanto você tava falando que eu falei meu tô esquecendo algum disco que é o The Metal Opera o primeiro do Avantasia que é o projeto do Tobias Semet que é vocalista do Edgar e a banda tá meio parada e o primeiro álbum que teve esse termo né Metal Opera foi a grande estreia assim dele ele considera o Tobias considera a grande estreia dele e tem assim uma galera bizarra de boa nesse disco tipo Kai Hansen Michael Kiske que não estavam no Halloween ali na época mas temos André Matos temos Sharon Dilladelle aí a gente chega nos meus alemães de verdade os meus favoritos que são Scorpions Scorpions não lançou álbum de estúdio em 2001 eles estavam vindo aí de uma uma época não tão auge não tão boa né com Eye to Eye ali em 1999 e aí no ano seguinte eles vêm com Moment of Glory que tem um show com a Orquestra Filarmônica de Berlim que é fantástico e tá aí uma das coisas que eu acho que o Scorpions faz muito bem que é inventar o próprio catálogo né tantos anos mais de cinco décadas na estrada a banda tem que fazer isso eles fazem muito bem eles conseguem trazer elementos na música clássica muito bem assim pro reportório deles misturando peso com orquestra eu acho assim fascinante e Acústica é efetivamente o álbum que me trouxe até aqui eu sempre falo pra vocês os álbuns que me trouxeram pro rock pro metal e Acústica definitivamente foi esse meu pai comprou uns DVDs em pirata quem lembra dos DVDs piratas do Acústica e aí tinha aquela capa fantástica o cara sendo estrangulado pelos cabos eu achava que era um negócio super bizonho quando dei play mudou tudo ali é um álbum que também traz esses elementos de orquestra com uma formação bem bacana da banda que é o nosso trio Klaus Mayne Rudolf Schenker Matias Jebs na guitarra aí a gente tem o James Kotak na bateria e o Rolf Rickerman no baixo e uma galera assim no palco é um monte de gente tem violoncelo tem violino temos backing vocals e é um álbum como o próprio nome diz gravado ali em Portugal versões acústicas completamente diferentes das músicas tem músicas da discografia inteira tinha músicas novas na época e covers incríveis é um álbum que não está nas plataformas digitais aqui no Brasil infelizmente isso aí tem que mudar a lua Scorpions ele abre com Dezu né ele abre com Dezu porque eu lembro muito de Dezu abre com Dezu cara eu lembro muito de Dezu nesse disco é incrível esse disco assim e eu tenho certeza que ele popularizou muito renovou a popularidade do Scorpions aqui no Brasil para os anos 2000 porque primeiro hit na banquinha do Piratation influenciou muitas bandas de forró começarem a fazer essas versões de Scorpions queiram ou não levando Scorpions para uma galera que provavelmente não escutaria Scorpions então eu acho que ele foi em primeiro lugar ele é ouro aqui no Brasil ele foi em primeiro lugar enfim um disco que eu não não sei posicioná-lo muito bem no resto do mundo mas foi muito importante para a fanbase brasileira gravada ali em Portugal eu era criança ficava emocionada que o Klaus falava boa noite e eu falava meu Deus é comigo e só para finalizar aqui né já falei o que eu tinha que falar só para finalizar também é o álbum que resultou um dos maiores fãs de Scorpions do universo que é o brasileiro Davi Araújo que a gente já falou lá no site que ele lançou recentemente esse livro aqui ó gente do outro lado do show que é um livro que ele conta como ele virou best friends do Scorpions ele sendo um fã muito dedicado estudioso ele sabe todo mundo que já passou pela banda se o cara gravou uma faixa no disco ele sabe já foi lá na Alemanha várias vezes nos estúdios conhece a banda muito bem e aí ele conta nesse livro a história dele de amizade com Scorpions e o próprio Scorpions falou cara vai em frente faça esse projeto porque você é nosso fã e é nosso amigo então acústica trouxe ótimos frutos para o Scorpions trouxe Tude e Davi Araújo também outro álbum que a gente vai trazer aqui eu acho que é um álbum muito marcante para a banda em questão que é o álbum do Nando né Nando você vai poder falar melhor que eu quem foi que você trouxe para a gente eu trouxe uma banda que eu gosto muito uma banda de um quarteto de San Diego infelizmente é eles estão na ativa mas infelizmente perderam o frontman o vocalista da banda que é um cara fantástico um artista sensacional chamado Scott Weyland estou falando do Shangri-La-Di-Da quinto álbum de estúdio dos californianos do Stone Temple Pilots uma banda que eu gosto muito como eu já disse disco não é exatamente o melhor disco na minha opinião da banda mas é um disco muito bom tem Hollywood Beach tem Too Cool Queen que é uma música que eu gosto muito o disco foi produzido pelo Brandon O'Brien Brandon O'Brien é um cara que trabalhou com Pearl Jam com Black Crows com produziu outros discos do Stone Temple Pilots produziu Velvet Revolver mais recentemente produziu os últimos álbuns do ACDC incluindo o último Power Up ele que produziu trabalhou com tem uma capivara extensa uma ficha extensa e o Stone Temple Pilots eu gosto muito uma banda que além do Scott Whelan que ele já saudoso Scott Whelan não está mais entre nós tem um destaque grande os irmãos De Leo o Dean De Leo e o Robert De Leo guitarrista e baixista da banda eu acho que eles são músicos muito competentes eu sempre digo que a banda que tem um guitarrista só o baixista e o guitarrista fazem um trabalho meio que dobrado então são sempre muito competentes eu gosto muito dessa banda infelizmente eu acho que eles seguiram um caminho que não me agradou muito hoje em dia para substituir o Scott Whelan eles colocaram um cara que praticamente um cover do Scott Whelan eu fui no show deles aqui em São Paulo e achei que eles erraram em colocar um cara imitando o Scott Whelan a voz dele é muito parecida e acho que o Alison Chan teve uma ideia melhor de pôr um cara nada a ver com o Land Staley que é o Robert Duvall um cara que é totalmente diferente e tem a personalidade própria dele e acho que eles ganharam com isso já o Stone Temple Pilots foi por um caminho um pouco mais óbvio né de colocar um praticamente um cara com a voz muito parecida com o Scott Whelan e aí nunca vai substituir o genial vocalista do Stone Temple Pilots tive a oportunidade de ver um show dessa banda com o meu amigo Daniel Dissler no festival SWU e ano foi aquilo 2012 eles já estavam voltando né acho que 2012 ou talvez começo de 2013 alguma coisa assim e antes de você falar desse show só falando que o Robert Duvall é um grande ator né e o William Duvall William Duvall é isso que eu ia falar William Duvall e não é parente hein não é parente é o William Duvall mas vamos pro SWU manda bala o SWU eu tava pior que o Scott Whelan só pra você ter uma ideia mas lembro bem desse show que bom você lembra bem do banheiro da fila do banheiro da fila do banheiro o que aconteceu arrumando métodos não tradicionais de promover o Wikimetal né a gente tava numa área VIP lá num lugar que eles chamavam de área VIP que tinha muitos quitutes ali à disposição e bebidas à disposição e aí no banheiro tinha um interruptor a porta no meu banheiro era gigante era gigante tinha um monte de gente tinha umas cinquenta pessoas numa fila enorme no banheiro e uma fila inteira pra entrar né e aí eu descobri o interruptor do banheiro e aí eu apagava a luz do banheiro e dava um grito Wikimetal e fugia assim ninguém então se você foi nesse show e lembra disso deixe seu comentário aí mas eu não sei porque que essas coisas que a gente faz assim e é assim que chegamos onde estamos hoje né vai saber teoria do caos vai saber se você nunca tivesse gritado Wikimetal no escuro se a gente estaria aqui gravando imagina você tá no banheiro do festival de repente apaga tudo o maluco grita um negócio quando você tá fazendo xixi é importante enxergar né e o nome do vocalista é William Duval não é Robert Duval Robert Duval é um ator famoso deve ter já uns 100 anos de idade mas continuando nossa lista de álbuns então de 2001 o Dani vem com o Dani e eu a gente tá em extremos extremos opostos do espectro ele traz um artista super clássico e eu vou trazer alguém super contemporâneo então Dani vamos começar por você quem foi que você trouxe pra gente hoje a gente tá realmente em espectros opostos porque eu nunca te ignoro né ok o que eu queria falar é sobre um álbum que eu acho que ele é subestimado pelo menos eu o subestimei muito por muito tempo quando ele saiu em 2001 a minha filha tinha 3 anos então tava com aquela correria de criança pequena em casa e tal e esse disco acabou passando e eu também nunca ouvi muita gente comentando sobre esse disco da discografia do Ozzy Osbourne como sendo um grande disco um dos grandes clássicos diferentemente dos primeiros que estão ali em cima e mesmo alguns dos anos 90 que acho que foram mais mais falados do que Down to Earth é o disco de 2001 é um disco que eu queria falar um monte de coisas porque tem muita coisa pra falar desse disco e acho que muita gente que como eu subestimou talvez fique surpresa primeiro que é um disco muito legal tipo de som mesmo né ele tem sei lá pelo menos metade das músicas podiam estar nos clássicos podia estar num Diary of a Madman podia estar num Blizzard podia estar num Barca of the Moon sons muito legais mesmo tem uma música que é a música que pelo menos eu sempre conheci que foi um hit que é uma balada chamada Dreamer é uma das baladas que não deixa nada a menos do que as tradicionais o sabe You're So Tired os Mr. Crowley os esquecendo a principal que é Goodbye to Romans várias baladas do Ozzy que marcaram época e nesse disco ele tem duas baladas Running Out of Time e essa Dreamer que é espetacular é uma música que o Ozzy falou essa é o meu o meu Imagine do John Lennon é Dreamer então ele comparou essa música a Imagine do John Lennon é uma música que tem um clipe lindíssimo dirigido pelo Rob Zombie e é uma música que foi composta olha que coincidência tem co-parceria com a autoria do Marty Fredrickson que é um cara que compôs um monte de hits é um desses hitmakers famosos ganhou The Voice compôs um monte de coisas com Aerosmith inclusive nesse ano veja como ele estava mal de royalties ele fez Dreamer que estourou nas paradas e ele fez essa outra música Jaded do Aerosmith o grande hit do Just Push Play que é outro álbum de 2001 também que a gente nem ia falar com muitos detalhes mas Just Push Play do Aerosmith que revelou Jaded também é composição desse Marty Fredrickson que é muito bacana o disco em geral Down to Earth tem outra coisa que é muito legal que é a formação desse disco a gente tradicionalmente o Ozzy sempre teve músicos fantásticos ao seu lado revelou muitos músicos que depois viraram ícones tipo o Randy Rhodes da vida e vários outros mas nesse disco ele tem assim Ozzy Osbourne nos vocais Zach Wild na guitarra ainda embora o Zach não tenha composto nenhuma música mas ele é o guitarrista desse disco aí tem começando pela primeira vez gravando um disco pela primeira vez com Ozzy o Mike Borden baterista do Fate No More dos grandes discos do Fate No More e tem no baixo um tal de Robert Trujillo que no ano seguinte se tornaria o baixista do Metallica e olha que formação Ozzy Robert Trujillo Mike Borden do Fate No More Zach Wild quarteto espetacular e me faz pensar em outro baterista que é o que eu falo que também é o único baterista existente no mundo que é o Travis Barker porque hoje eu vou falar sobre a banda dele finalmente que é quem eu trago pra encerrar nossa lista de álbuns que é o Blink On Airy 2 é uma banda que a gente fala bastante no wick metal mas obviamente não é uma banda de metal como todos sabem só que em 2001 ela foi uma das bandas mais influentes do ano não só do ano mas da década porque o Blink On Airy 2 ele ajudou ele ajudou a moldar o pop punk do jeito que a gente conhece hoje então assim a minha geração a da Lária a da Nina a da Erika a gente tava a gente cresceu com bandas como Blink On Airy 2 como Green Day foi a nossa fase emo assim e eu lembro que eu não via tanto o Blink no mainstream e eu passei a conhecer bem depois assim só depois de adulta mas o álbum deles de 2001 que é o álbum que eu trago hoje é o Take Off Your Pens and Jacket que foi um álbum que eles decidiram dar uma incrementada na linha sonora eu não acredito que eles tenham mudado a linha sonora eles continuam sendo pop punk mas eles inseriram alguns elementos ali do post-hardcore o Take Off Your Pens and Jacket ele trouxe um conceito dentro do próprio álbum que foi um conceito que acabou moldando o pop punk dos anos 2000 em si que é aquele conceito de adolescência tipo o que eles trouxeram no álbum é isso é um disco de adolescência então ele tem temas como seu primeiro namoro seu primeiro encontro um encontro num show de rock em que você conhece uma pessoa e você se apaixona e temas de adolescência coisas que você faz na adolescência o repúdio pelas autoridades as pequenas rebeldias do dia a dia e isso acabou se tornando uma marca registrada lógico as rebeldias são uma marca registrada do punk rock mas o pop punk ele traz isso especificamente para os adolescentes então são coisas que a gente veria alguns anos mais tarde em artistas como a Avril Lavigne por exemplo e o Paramore que se inspiraram muito no som do Blink-182 e em como ele se consolidou ali em 2001 então assim é um álbum muito interessante de se ouvir é um álbum que é realmente muito nostálgico e eu acho que ele é nostálgico independente se você foi um adolescente nos anos 2000 ou não porque eu acho que o sentimento de ser adolescente é meio que universal então esse álbum ele traz ele traz muito isso tipo das coisas da adolescência que você viveu e eu acho até que mais tipo nas gerações que vieram antes da nossa assim porque a nossa adolescência já foi povoada por coisas mais eletrônicas por mais tipo coisa online interações sociais e redes sociais e o que eles falam é uma coisa anterior a isso né então tipo é um sentimento muito gostoso de se ouvir eu gosto muito de First Date que é um clássico a música de encerramento que é Please Take Me Home é tipo ótima e eu acho que The Rock Show se eu não me engano é esse o nome The Rock Show foi o maior single deles em 2001 que é justamente sobre você se apaixonar num concerto de rock e eu super recomendo porque eu acho que é um álbum muito essencial assim não é um dos meus favoritos do Blink nem um dos meus favoritos da vida mas eu acho que ele moldou definitivamente o que a gente ouviu nos anos seguintes aí Ô Gabi eu queria também fazer uma menção não é um disco que saiu em 2001 na verdade ele saiu em 2002 mas o ano de 2000 foi muito importante pra ele porque é um ano que marca o retorno do New Perth à atividade depois daquele ato de anos que ele ficou completamente off pelas tragédias que aconteceram na vida dele ele perder a esposa e perder a filha ele abandonou completamente a música pediu um tempo os meninos do Rush super entenderam e em 2001 ele falou assim gente eu tô pronto pra voltar então eles começaram a se reunir de novo começaram a ensaiar de novo alguns meses depois saiu o Vapor Trails que é o disco de volta do Rush depois de toda essa desgraça que aconteceu com o New Perth então é um ano importante também que eu acho que vale a pena te marcar isso aí o Rush voltando em 2001 Gabi nas dicas da semana eu queria falar um pouquinho sobre essa playlist a gente já falou dessa playlist aqui uma playlist oficial da Warner que é a gravadora do Iron Maiden eles têm essa playlist chamada Rádio Iron Maiden uma curadoria muito legal eles escolheram 50 músicas do Iron Maiden então são 5 horas de Iron Maiden especialmente selecionado pela própria gravadora do Iron Maiden acho muito bacana quem quiser seguir essa playlist indicar pra amigo que não conhece direito o Iron Maiden a playlist começa com duas músicas novas Riding on the Wall e Days of Future Past são duas musicaças do Senjutsu aí vai pra um The Trooper vai pra um Fear of the Dark vai pro Run to the Hills vai pra um Aces High vai pra um The Number é uma playlist espetacular passeia pela pela discografia inteira tem música nova tipo Speed of Light do Book of Souls tem músicas antiguíssimas assim do Iron Maiden tem Two Minutes tem Hello Be Thy Name tem Wasted Years de todos os discos do Iron Maiden é muito bacana chama Rádio Iron Maiden bem fácil lembrar vamos curtir um pouquinho de Iron Maiden sem Iron Maiden isso aqui não é um podcast do Iron Maiden A playlist é pra aqueles dias que a gente tá querendo eu não sei vocês mas eu tenho esses dias que eu tô querendo escutar o que? um monte clássico aquela coisa que o cérebro já conhece já adora mas o Wick Metal é muito comprometido também em trazer novidades né então tem sempre indicação de banda nova no site em breve meus amores fiquem ligados Wick Brothers Wick Sisters que isso vai ser ainda mais amplo lá no site recomendação de banda nova né a gente tá aqui defendendo o tempo todo que o rock não morreu que o metal não morreu muito pelo contrário tem muita banda boa toda sexta-feira a gente tá lá atualizando os lançamentos é impossível acompanhar gente ainda bem que nós temos Wick Metal pra nos ajudar nessa missão e a gente vai recomendar hoje um álbum para os fãs de hard rock que não tava em 2000 né aí como eu uma boa fã de hard rock precisava trazer alguém aqui do do estilo e a gente vai indicar o álbum Midnight Waylay do Gentle Savage que é uma banda finlandesa e é o primeiro álbum da carreira deles e assim gente tem tudo que você gosta do hard rock tem um vocalista sensacional e sem te levar numa vibe assim saudosista sabe aquela banda que tem boas referências mas não necessariamente copia a gente não gosta quando fica uma cópia descarada e definitivamente não fica uma cópia descarada com o Gentle Savage você pode conferir o álbum deles em todas as plataformas eles tem referências que vão dizer Rose e da Black Sabbath então apesar de ser uma banda de hard rock eles não se limitam né ali no no gênero realmente se inspiram nos maiores pra trazer a própria sonoridade e do álbum deles eu vou indicar uma das músicas que eu mais gostei que é Personal Aides Aides o seu próprio Aides aí É isso aí agora que nós temos nossas indicações de clássicos e não tão clássicos assim clássicos e novatos no rock pra vocês agradando todos os públicos a gente espera né desagradando alguns mas agradando outros a gente encerra o nosso episódio de número 333 como o Daniel Dittler sabiamente calculou na mente dele metade do The Number of the Beast quase um The Number of the Beast a gente vai chegar lá nos próximos 10 anos é um episódio meio besta né com essa definição esplêndida de um episódio meio besta a gente encerra o episódio de número 333 do Weak Metal Podcast falamos sobre os melhores álbuns de 2001 ou pelo menos os que a gente gosta mais e que são mais importantes pra nós esperamos que vocês tenham gostado o suficiente pra voltar daqui 15 dias pelo menos né então vejo todos vocês daqui duas semanas no nosso próximo podcast Weak Metal Weak Metal Weak Metal Weak Metal Weak Metal vocês viram apaguei a luz apaguei a luz apaguei a luz apaguei a luz deve ser segregado gente olha lá Weak Metal Weak Metal só não faça um xixi enquanto isso me sinto no banheiro do SW então eu sou Gabriela Marquete e esse é o episódio número 333 do nosso podcast e a gente vamos começar de novo já tem bloopers pra você Rafael Daniel tá e foi um álbum que nossa começaram a latir os cachorros aqui em casa justamente quando eu estou falando eles não gostam de Blink 182 eles não gostam de mim eles me acham feio acho que eles não gostam do Travis Barker eles não gostam da Kardashian qual que é a Kardashian que ele namora? a Kourtney Travis Barker ou Travis Barking? ai gente toda vez que eu falo essa peraí vai essa piada foi boa vai essa piada foi boa essa menina já tinha feito meu deus é mas eu aprimorei melhorou né toque de toque de Midas tá ótimo avião sem asa fogueira sem asa é o Daniel assim sem a donzela dele sou eu assim sem jutsu não essa foi ruim inventei na hora dá um desconto inventei na hora sou eu sem jutsu tá bom meio genial vai meio genial mano seu cérebro Daniel puta que pariu gente foi genial no show de stand up do Dani eu vou estar lá do Dani com o Nando pelo amor de Deus eles dois assim discutindo improvisando no palco por favor a festa de encerramento da 4Music essa vai ser a traga encerramento da 4Music pelo amor de Deus Gabriela preciso do meu emprego não conheço o que dizer metade do The Number of the Beast é um episódio meio besta né é o Daniel sou eu assim sem jutsu tchau tá bom tchau